Música 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 Fala Beleza Wolf aqui, estarem vindos A mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Com um vídeo diferente, estamos aqui com Um mod, galera, sim Um mod muito legal, velho Que me mandaram lá no meu twitter, no meu e-mail Para fazer, daqui a nossa série Que eu faço um modzinho dos youtubers Tá ligado, vocês gostam pra caramba Beleza, então vocês Querem mais mod, galera, se vocês tiverem Alguma ideia de mod, por favor Me manda lá no meu e-mail, beleza Bom galerinha, o mod de hoje Vocês viram o título sobre o paraíso Né, sim É uma série do Rezende Muito Sensacional, velho É... Pra quem não sabe, né O Rezende fez uma série muito boa A primeira temporada do De Paraíso E agora Ele voltou com a segunda Temporada, sim Então você aí Que tipo, tá perdido ainda Galera É... Ele já começou essa série Faz, mano Acho que uns Uns cinco dias Eu acho E teve dois episódios Galerinha Eu vou deixar o link Dos dois primeiros episódios Na descrição Pra vocês verem Beleza Tá sensacional Mas eu ainda acho Que o Oráculo É o melhor personagem Do Paraíso Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então Vamos lá, né Bom, velho É muito bom esse mod Sério mesmo É o mod do país Dos personagens, né Bom Vamos lá então Mostrar pra vocês, né Pra começar Eu não sei por que A picareta de diamante Ela é desse jeito aqui Ela tipo Parece uma textura realista, velho Eu não sei por que caramba Ela tá assim, tá ligado? Eu não faço ideia Por que que ela tá assim Mas ok, né O cara que fez o mod Ele quis deixar assim a picareta, né Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem, né Tudo bem A espada de diamante também, ó Mó legal, né Mas fica legal pra série Tipo, igual o Paraíso é, né Mó daorinha, ó Pá, pá, pá Tipo, pá, tipo, pá Beleza, bom Passando aqui Temos o Luiz O Luiz igual Ele tá no rap do Paraíso, mano Aquela música do Paraíso Que o Residente cantou com o Tal Não, não Que ele fez com o Tal Eu sei de cor aquela música Mas olha que da hora O Luiz de armadura Com o arquinho e tal Aí temos o Dorão O Dorão É um boss O caso é um boss Vamos ver quantos risos ele mata 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Ele dropa um minecart Não sei porquê, caramba Ele dropa um minecart Mas ok Aí temos o Herobrine Aqui também Que também é um boss Deixa eu ver aqui Olha o barulho que ele faz Quando mata nele Tu, tu, tu Mata 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 E ele também dropa um minecart Não sei porquê Mas ok, né Bom Aí temos o nosso grande Querido Amado Resident Evil Com a sua armadura de diamante É óbvio, né Só ele tinha armadura de diamante Nesse negócio, né Caramba Aí temos a espada Galera A espada do Herobrine Supremo Que ela tem 104 de dano Apenas 104, viu Apenas Apenas 104 de dano Meu pai amado, velho É muito dano E não tem mais nada Quase Não tem mais nada Tipo, é só o spawn Deles aqui, né Do Resende Do Herobrine Do Casio E do Luiz E não tem mais nada Demais Tipo, tem essa espada aqui Muito fera Que é do Herobrine Supremo E é só Aí Pra você ver O que é o Paraíso Se você ficou interessado Você vai lá no canal Do Resende E vê a série dele Porque, mano Essa eu tô acompanhando A outra Eu não cheguei a acompanhar Desde o começo Mas agora A dois Eu vou acompanhar Desde o começo Porque tá muito legal, velho Sério mesmo Então, galerinha Eu vou deixar os dois Primeiros episódios Aí na descrição Pra vocês verem Vai lá e assiste, beleza Eu quero saber de vocês Quem de vocês aí Assiste o Paraíso Eu quero saber, mano Que é uma série Muito legal, né, cara Então, eu vou ficando Com o vídeo por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, já sabe Você deixa aquele like E aquele favor Tem embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal, beleza Já tivemos um vídeo No canal hoje Eu mostrei mais dois Então, fiquem super ligados Aqui no canal, beleza Então, passem aqui no canal Às seis e meia E também às oito e meia Da noite Pra conferir os vídeos, beleza Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Por favorito Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue ela também Que é muito importante E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E... Fui Fui Fui